Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou estar mostrando, né, tirando na verdade uma dúvida de muitas pessoas. As pessoas que já tinham o cadastro único, tá, elas conseguem verificar aqui no aplicativo auxílio emergencial se foi aprovado ou não, tá, com exceção de quem tem bolsa família. No caso é quem é microempreendedor individual, que já estava no cadastro único e quem também é autônomo, né, mas que pagava aquele boleto do INSS particular, tá, ele pagava o boleto, né, por conta própria, tá. Então, pessoal, tem como verificar sim, aí a dúvida é a seguinte, mas eu quando vou lá, clicar lá, não chega o código pra mim, realmente não vai chegar código pra você, porque você está verificando no lugar errado, tá. Então, pra quem já tinha cadastro único, com exceção do bolsa família, aonde não precisou fazer nenhum cadastro, tem como verificar aqui no auxílio emergencial sim, tá bom. Então, vamos lá, você vai clicar no auxílio emergencial, ao invés, pessoal, de você colocar acompanhe sua solicitação, você vai colocar realize sua solicitação, tá. Esse acompanhe sua solicitação é somente quem fez o cadastro aqui no aplicativo, quem já tem o cadastro é só não realize sua solicitação, tá. Aí aqui informa sim, a solicitação do auxílio é individual, cada pessoa que sim enquadre nas regras deve fazer sua própria solicitação. Então, pessoal, eu vou colocar aqui, né, declaro, autorizo, atendo as condições, aí aqui vai pedir algumas informações, eu vou colocar aqui, tá bom. E pede o nome da mãe, né, CPF, data de nascimento, o meu nome e se eu sou um robô ou não. Aqui, pessoal, eu vou colocar os meus dados, né, aí aqui, ó, apareceu aqui, ó, situação aprovada, seu auxílio foi aprovado, seu auxílio emergencial será depositado na sua nova poupança social caixa, baixa o aplicativo e aproveite melhor que a caixa oferece pra você. Entendeu, pessoal? Vocês não vão entrar naquela outra parte lá, vocês vão entrar nessa que eu mostrei pra vocês, tá. Quem já tem o cadastro único, vou voltar aqui pra mostrar pra vocês, quem já tem, que não fez nenhum cadastro, é no realiza sua solicitação. Se você colocar no acompanha sua solicitação, pessoal, não vai dar certo, não vai vir código nenhum pra você, porque você não fez nenhum cadastro, você já tinha o cadastro, tá bom? Então, eu espero aí ter tirado mais alguma dúvida de vocês, não esqueçam de se inscrever no meu canal, de comentar e dar like. Tchau, tchau!